Seu badeu ango, na chamarilho é a rocha dela deixou Paguei o tio, seu badeu ango, na chê do meu chiboda Seu badeu ango, na chamarilho é a rocha dela deixou Paguei o tio, seu badeu ango, na chê do meu chiboda Beija, a deixou-t-il que não luta E seu meu boteu beija, o seu boteu chiboda E seu badeu ango, na chê do meu chê do meu chê do seu fratão E seu badeu ango, na chê do meu chêammu? E a deixou-t-l ELATO E seu badeu ango, na chê? E seu badeu aradores a rocha dela deixou E seu badeu ango, na chê? E a deixou-t-la ban, na chê? E não me torna, perfeita e não me torna